E aí, para você que se liga na gente, nós estamos partindo para mais uma enrascada essa de três dias, eu, o Pedrinho, nossa amiga aqui, Tio Ribas, nós vamos ali do lado Pedrinho, Tio Ribas, 250 km, é isso aí, acompanha essa aventura, vem com a gente E aí galera, enfim Ararapira, aqui é um casarão, provavelmente deve ter sido uma venda pelo início do século 20 e tal, quando a ferrovia passava por aqui, que era bem ali, aquela estrutura ali, aquele resto de estrutura, era a plataforma onde os trens paravam aqui para embarques, embarques de pessoas, passageiros, cargas, beleza? Bora, vem pedalar com a gente, vem conhecer agora aí E aí E aí galera, estamos aqui, Ribeirão Arara. Bora, vem conhecer Araguari. Araguari, que pouco Araguarino conhece. Você fica aí em casa, não segue, não anda com quem deve, no caso não sou eu, mas tem muita gente aí que você deve andar. Lugar top que nós paramos aqui, o que é isso? O dia hoje está maravilhoso, espetáculo, não é Tio Rivas? Perfeito, tem vida mais barata. Não tem não também, isso aqui é de graça, nem tem vida mais barata e nem melhor. Bora, cara pra cá. É isso aí, nós estamos quase chegando a metade do caminho, até agora foi bônus. Não teve subida, só descida e plano. O dia hoje está maravilhoso, céu azul, nós vemos uma parada nessa água aqui que está maravilhosa. O que você está fazendo aí? Vem pedalar com a gente, isso aqui é bom demais. E aí E aí E aí, galera, mais um pedacinho, mais um corguinho, mais uma parada, vocês não fazem ideia do calor que tá fazendo. Mas dá pra imaginar pelo ânimo da galera aí, ó. Tá muito quente, muito quente. Agora são um pouco mais de meio-dia, faltam agora só mais 20 e alguma coisa, quanto? Uma e meia. Uma e meia? Uma e meia da tarde, falta quanto? Uns 30 quilômetros. Quase lá, beleza? Antes do sol se pôr, a gente já vai tá tomando uma no rancho, relaxa. Bora. Tchau, tchau. Se for pra dar tudo certo, eu nem venho. Bora, Henrique Vieira. Tá pensando que isso aqui é o quê? Todin? Quer um potinho de Nutella? É isso aí, galera. Já estamos aqui na comunidade do Porto dos Barreiros. E é isso. Agora vamos aqui embranhar no meio do mato aqui, só falta mais 20 quilômetros, daqui a pouco estamos lá no rancho, beleza? Não achamos aqui um bar e tal, mas achamos a dona Val, que nos deu uma água geladíssima. Agora vamos dar só uma descansadinha de viagem, beleza? Bora, vamos lá com a gente. E aí galera, os últimos 8 quilômetros, toda pinta de presepada. A estrada vai acabando, o morro vai chegando. Todo mundo morto, que trilha dura, que trilha dura, cara. Nossa. Vamos olhar aqui a cara. Vem pedalar com a gente. Ele vai latir até a pilha acabar. Galera, vocês não acreditam no sofrimento que foi para chegar aqui. Pegamos os últimos 3 quilômetros, mas é uma pirambeira. Mato na altura do peito, tudo cortado. Cala a boca, eu estou gravando, jovem. Rapaz, eu estou destruído. Bruto, o negócio foi bruto. Há muitos anos eu não fazia uma trilha tão dura. Estou arrebentado. Agora, vamos tomar uma ducha, pôr o pé para cima, tomar uma cerveja e fim por hoje. Amanhã tem mais, são mais dois dias de enrascada. Dois dias ainda de viagem. Bora, vai dar tudo certo, vem pedalar com a gente. Cachorro do rolê, Pedro. Cara, doido, mas sofrido. Sofrido demais. No geral, foi bom. Isso aí, galera. Como diz o Bro, sofrimento é para quem está vivo. Estamos vivos, estamos sofrendo. É lindo. Bora. Mais merecido do ano. O que será? Ah, moleque. Tchau, tchau, tchau.